Se é para falar das brigas, vamos falar agora. Eu já demiti, cara. Oito anos de casado. Nunca preparou uma mesa de café da manhã para comemorar alguma coisa para mim. Eu sempre preparei, todo dia. Estou mentindo? Quem é que demora para se arrumar? Eu fico pronto aqui embaixo e... Quem é que demora para se arrumar? É porque depois que eu... É assim... O Whindersson, um por dia. Não, Whindersson, não. A gente tem um ano, né? Um por ano. É um por ano, Whindersson. Eu troquei aqui. Mas quando é que você pega um copo d'água para mim? Nossa, cara, velho, salada. Todo dia me irrita. O que está acontecendo aqui, velho? Eu quero morrer. Eu não suporto quando isso acontece. E vai ser assim o resto da vida? Vai. Eu vou parar, então. Vai, não. Vai fazer. E fazer cada ano mais bonito. E você tem que aprender. É sério mesmo? Ela falou de trabalho, tem outra coisa aqui que dá raiva. Sabe o que é? Hã? Você está deitado fazendo outra coisa. É, arrumando desculpa, Brasil. Tudo me irrita. Viu? Me irrita. Tchau. Tchau.